Merilson Sousa Machucou e maltratou demais De tudo que sofri agora é sua vez Hoje é você que corre atrás Se eu tô no status do seu celular Você lembrar de mim tentando não lembrar Eu sou a saudade que não vai embora E quando vai dormir o seu coração chora Se eu tô no status do seu celular Você lembrar de mim tentando não lembrar Eu sou a saudade que não vai embora E quando vai dormir o seu coração chora Seu coração chora A traição que você fez Machucou e maltratou demais De tudo que sofri agora é sua vez Hoje é você que corre atrás Se eu tô no status do seu celular Você lembrar de mim tentando não lembrar Eu sou a saudade que não vai embora E quando vai dormir o seu coração chora Se eu tô no status do seu celular Você lembrar de mim tentando não lembrar Eu sou a saudade que não vai embora E quando vai dormir o seu coração chora Se eu tô no status do seu celular Você lembrar de mim tentando não lembrar Eu sou a saudade que não vai embora E quando vai dormir o seu coração chora Se eu tô no status do seu celular Você lembrar de mim tentando não lembrar Eu sou a saudade que não vai embora E quando vai dormir o seu coração chora Seu coração chora Merilson Souza Chega de se esconder por trás da maquiagem A quem você quer enganar deixa de bobagem Chega de se esconder atrás do copo de uísque Por trás desse sorriso tem uma pessoa triste Eu sei Te conheço tão bem Homem que ama a mulher Não borra o seu rímel Ele borra o seu batom Depois de um beijo bom E aí quando vai deixar de sofrer E aí quando vai perceber E aí quando vai deixar de sofrer E aí quando vai perceber Que eu sou o cara certo pra você Chega de se esconder por trás da maquiagem A quem você quer enganar deixa de bobagem Chega de se esconder por trás da maquiagem Chega de se esconder atrás do copo de uísque Por trás desse sorriso tem uma pessoa triste Eu sei Te conheço tão bem Homem que ama a mulher Não borra o seu rímel Ele borra o seu batom Depois de um beijo bom E aí quando vai deixar de sofrer E aí quando vai perceber E aí quando vai deixar de sofrer E aí quando vai perceber Que eu sou o cara certo pra você Hoje me disseram que se beija bem Eu sei Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram Que se beija bem O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo Tô percebendo que na cama Tô percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz Sei que vai fazer falta Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o meu amor Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o meu amor Me prometeu o meu amor Me prometeu o meu amor Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Meriúson Sousa Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Dali pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra mim usar Que não me ama Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Dali pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra mim usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra mim usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Meus fracassos amorosos Minha paixão de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morri de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Meus fracassos amorosos Minha paixão de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morri de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Viu seu coração de pedra virar de algodão Viu seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí Deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta 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 Na madrugada Ouvi seus passos pela casa Guarda-roupa está vazio E a casa bagunçada Vi você abrindo a porta Com suas coisas dentro da mala Descartando nosso sentimento Como se não valesse nada Você não imaginou O que iria acontecer Na hora do café E as crianças perguntar por você Lá fora tá escuro Você tem pavor A escuridão te chama E a que chama O seu grande amor Desfaz as malas E tranca a porta Abraça o homem que te ama E não vai embora Desfaz as malas E tranca a porta E tranca a porta Abraça o homem que te ama E não vai embora Não vai embora Chora coração Você não imaginou O que iria acontecer Na hora do café E as crianças E as crianças perguntar por você O seu grande amor O seu grande amor Desfaz as malas E tranca a porta E tranca a porta Abraça o homem que te ama E não vai embora Desfaz as malas E tranca a porta Abraça o homem que te ama E não vai embora Não vai embora Não vai embora Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando Outra vez pra você Eu tentei Fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho estranho Fotos de vinhos e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece Nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar a nossa história Coitado desse cara aí Tá procurando abrigo em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave O cadeado e eu deixei trancado Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei Eu tentei Fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho estranho Fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Minha cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece Nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar Tem que respeitar a nossa história Coitado desse cara aí Tá procurando abrigo em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave o cadeado Coitado desse cara aí Não te conhece Nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar a nossa história Coitado desse cara aí Tá procurando abrigo em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave o cadeado E eu deixei trancado Eu deixei trancado O que é meu tá guardado O que é meu tá guardado Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode comprar bandeira 2 Pode comprar bandeira 2 Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz É difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Mais elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode comprar bandeira 2 Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz É difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Mais elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá Me leva lá que isso não vai ficar assim Me leva lá que isso não vai ficar assim Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz É difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisam Mas elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só mais essa vez Só mais essa vez A CIDADE NO BRASIL